Olá! Mais uma semana se passou e está entrando no ar o RR News edição 23, com as principais notícias do agronegócio. A tilapia encabeça a lista dos peixes de água doce mais produzidos no Brasil no último ano, atingindo 400.280 toneladas, 11,9% a mais que em 2017, de acordo com dados divulgados pelo Anuário Peixe BR da Psicultura. Atualmente, há mais de 455 mil unidades de criação de organismos aquáticos em todo o país. O sul segue na liderança, com 273.015 estabelecimentos, representando 60% do total. Na sequência, vem as regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Em relação aos cinco estados líderes em produção de tilápias, o Paraná é o primeiro da lista, seguido por São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia, que juntos produzem cerca de 70% de toda a tilápia nacional. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás de China, Indonésia e Egito. Dados do levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel apontam que as exportações brasileiras de café solúvel vêm apresentando desempenho positivo em 2019. De janeiro a julho, o setor remeteu o equivalente a 2.315.587 sacas de 60 kg ao exterior, o que implica um crescimento de 13,63% em relação ao volume durante o mesmo período em 2018. Em receita, diante do cenário de baixos preços internacionais, o desempenho deste ano ainda é inferior ao registrado em 2018. Entretanto, com o avanço do volume, essa diferença foi reduzida e os valores vêm se aproximando. De janeiro a julho de 2019, as exportações do produto geraram US$ 338,4 milhões, quantia apenas 0,93% inferior à registrada nos primeiros sete meses do ano passado. A Andave realizou na cidade de São Paulo a nona edição de seu congresso, evento que reuniu empresas nacionais e internacionais de equipamentos, serviços e tecnologia para toda a cadeia da distribuição agrícola e veterinária. Este é considerado o maior encontro do setor, que movimenta mais de R$ 47 bilhões ao ano e abrange propriedades em todo o país. A nona edição do congresso Andave, ela teve como tema o distribuidor 4.0 e nesses três dias de congresso nós tivemos aqui mais de 5 mil pessoas e essas pessoas são empresários do agronegócio. Então, importantes temas foram discutidos aqui desde o primeiro dia, com a participação do Ministério da Agricultura, vários secretários de agricultura dos estados, fiscais que fazem a fiscalização nos estados. Estivemos aqui mais de 17 estados representados. O Brasil é um país que tem o seu dom agrícola. Então, o agricultor tem a capacidade de produzir cada vez mais. O nosso intuito, junto com a rede de distribuição, é levar o máximo de tecnologia para que o agricultor possa extrair o máximo potencial da sua terra. Então, nós entendemos que o sucesso do agricultor é o sucesso do Brasil, como vem mostrando, mas é o sucesso de toda essa cadeia de distribuição, indústria. A tecnologia vem para somar, só que ela sempre vai ter que ter pessoas para operacionalizar. Então, a tecnologia, o impacto inicial dela é sempre muito positivo. Logicamente, que vai fazer com que as empresas e as pessoas que estão conectadas ao agro também vai ter que evoluir junto com essa tecnologia. Então, o impacto inicial é sempre muito positivo para questão de produtividade, mas também vai fazer com que as empresas tenham que evoluir e estar cada vez mais rápido e mais antenado na tecnologia. A safra 2019-2020 teve início com um forte aumento das contratações de crédito rural em relação a julho de 2018. O total financiado neste ano foi de R$ 16,5 bilhões, com aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números fazem parte do balanço de financiamento agropecuário da atual safra, divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Mapa. Do total financiado, R$ 11 bilhões foram para custeio e R$ 2,7 bilhões para investimentos. Destaque para a contratação de pequenos e médios produtores, que somou R$ 4,48 bilhões e R$ 906 milhões para estes segmentos, respectivamente. Devido ao constante momento de incertezas na economia brasileira, o mercado de aves e suínos pode sofrer impactos. Vamos conversar com especialistas sobre este assunto, além de descobrir quais são as demandas que ambos os setores têm recebido da cadeia. A gente vê hoje um mercado, uma recessão técnica, até saíram os dados esta semana. Então o país não está crescendo, a gente tem uma expectativa de um crescimento um pouco pequeno do PIB. Mas, mais uma vez, acho que o setor do agronegócio em si, ele surfa uma onda um pouco diferente. Então a gente tem um crescimento esperado pelo setor, importante este ano. Se a gente pegar dentro do segmento de aves e suínos, eles estão vivendo uma outra realidade nesse momento. É um setor que passou por muita crise nos últimos anos, nos últimos três anos. Foram bastante desafiadores para o setor. E esse ano a gente está vendo uma rentabilidade maior no setor. Então é um momento de, vamos dizer assim, de comemoração dos resultados até o momento. Lógico que é um setor com margem muito estreita, muito desafiador. Mas vem sinalizando um ano muito positivo para o setor. Não é de hoje que a preocupação e as medidas e os esforços que são feitos em relação à biosseguridade, a controle de fronteiras, acontecem no Brasil desde o início da avicultura. Atualmente, com algumas demandas mais pertinentes à legislação e aos mercados consumidores, tem se aumentado, principalmente nos últimos cinco, seis anos. A expectativa é que a gente melhore as condições de biosseguridade, que já eram boas. A gente tem aplicado algumas medidas que aumentam esse potencial de proteção das fazendas ou dos produtores. O tema principal hoje, tanto para a avicultura quanto para suíno, é salmonella. Então as salmoneloses são o tema hoje, não é de hoje que tem se tratado esse tema. E dentre elas existem aquelas que causam riscos à saúde pública. Como exemplo, a salmonella interitiz, tifimúrion e as monofásicas. Pensando nisso, a gente tem algumas ferramentas para controle. Lembrando que o controle principal é feito através da biosseguridade, aquele controle da integração, o controle das fazendas ou das áreas produtivas. E as vacinas entram então como um suporte, uma ferramenta a mais para o controle das salmonelos. O RR News vai ficando por aqui. Mais informações sobre estas e muitas outras notícias você encontra no nosso portal. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E você também pode se tornar um leitor da Revista Rural em versão digital. Basta baixar gratuitamente o nosso aplicativo, disponível nas plataformas Android e iOS e desfrutar da mais completa revista do setor. Um abraço a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!